Salve escamadinhos, bora de mais um vídeo no canal que mais te ensina, sou a Beb3 E no vídeo de hoje a gente vai falar do Wild Forage E eu vou trazer pra vocês aqui várias estratégias interessantes Vou falar um pouco do passe, vou falar um pouco também da nova fogueira que eles lançaram no site Então tem muita coisa incrível aqui pra você ver no meu vídeo Porque eu vou falar das unidades, vou te mostrar aí qual pode ser o melhor deck pra você utilizar no jogo Então tem muita coisa que eu vou te passar aqui com muita estratégia e informação passo a passo Também dá a fogueira do site porque tem coisa importante pra você ver, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo E se você gostar do meu conteúdo, soca o dedão no like Porque só aqui você vai ver tudo do Wild Forage, da Ronin e de todas as outras blockchain, gamify que tem por aí Então bora na telinha do meu computador pra mais esse super vídeo, galera Pra vocês pegarem todas as informações do Wild Forage É o seguinte, então o Wild Forage lançou muita coisa interessante aí, tá? Principalmente a fogueira no site que você pode ganhar gold, shards e tokens, tá? Não sei quanto tempo essa fogueira vai ficar aqui Mas é o momento exato pra você começar a ganhar gold, shards pra upar o level das suas unidades e os tokens, tá? Porque isso daí vai ajudar muito na sua estratégia dentro do jogo Pra você poder fazer o level up das suas unidades, tá? E assim você ficar com unidades cada vez mais forte E aí você pode fazer o rank up delas Então eu vou trazer um deck aqui Que pode ser o melhor deck pra você do Wild Forage, tá? Esse deck que eu estou utilizando aqui Vou até tirar minha câmera de cima Pra você visualizar melhor o deck Consta aqui com o nosso incrível Juggernaut, tá? Mas o meu deck Que seria o essencial pra gameplay aí Vai com o tanque de guerra E um dano perfurante aqui Do nosso lanceirinho aqui Que eu até esqueci o nome dele Deixa eu ver Spearman, né? É, lanceiro man Então vamos lá O homem lanceiro Então esse daqui seria o meu deck Perfeito para as partidas Eu não estou jogando com esse deck ainda Porque eu tenho que fazer Ranking up Desta minha unidade aqui, tá? E aí eu iria levar ela Até o ranking up aqui De raro E aí Ficaria Ó, eu posso levar ele até o épico Se eu quiser Eu gastaria 35 WF token Então eu poderia vir aqui E fazer o ranking up dele Para esse épico E começar a upar ele novamente, ó Note que aqui ele não removeu As shards desse meu personagem, tá? Porque aí eu teria que queimar essa NFT Para ela me entregar as shards E aí eu faria o level up aqui Dessa minha unidade Mas dependendo da sua estratégia Você consegue jogar aí Com até duas unidades Do... Da mesma categoria E aí eu poderia fazer uma build aqui, ó Com dois Spearman, tá? E aí é o que eu penso Eu poderia estar jogando com dois Spearman Seria até que interessante Fazendo isso daqui Porque você levaria as tropas E a construção muito mais rápido Mas primeiro eu tenho que upar esse daqui também E fazer ranking up desse meu segundo Porque eu deveria ter selecionado ele lá Na hora que eu estava fazendo ranking up Eu não selecionei para ele me entregar O level 10 Aí acabou que foi Então vamos lá É o seguinte Esse seria aqui minha tropa Mas como não está evoluída ainda o suficiente Eu gosto de colocar este personagem aqui O... O... O Piroman... Como que é o nome dele aqui? Vamos ver? É o Piromancer Eu gosto de utilizar ele Porque ele tem ataque em área Então ele limparia aí As tropas inimigas Muito mais rápido, tá? E aí é por isso Que eu utilizo ele Nessa composição aqui Mas eu prefiro muito mais o Spearman Porque ele tem mais HP Ele tem dano perfurante, tá? Então vamos fazer uma gameplay dessa daqui Porque eu estou Na última gameplay do meu passe Para fazer aí O level up do passe E pegar todas as rewards do prêmio, tá? Porque aí vai vir mais token Vai vir mais personagens Para eu fazer level up E vai vir um monte de coisa aí E eu mostro para vocês Então bora lá Vamos fazer uma gameplay aqui Com esse time Que eu montei, tá? Eu... No meu caso, tá? Se eu fosse colocar um time aqui Eu colocaria dois Spearmans Demorou? Mas você tem que levar em consideração Que ele custa 7 Ele custa 7 de mana Para jogar em campo, tá? Então vamos aguardar aí Uma partida para vocês verem E aí eu volto aqui, tá? Bora lá Achamos a partida E vamos começar essa gameplay Mas não diferente aí do Piromancer, tá? O Spearman e o Piromancer Tem 7 de mana Então meio que você já consegue... Ah, o Piromancer Eles diminuíram a mana Agora é 5 para soltar o Piromancer Hum, isso daí É uma boa informação, tá? Então pode ser que eu Faça a minha composição Dessa forma aqui mesmo, tá? Então vamos ver aqui, ó Já vou meter barraca aqui E já vamos dar nesse carinha dele aqui Ai, não fez upgrade Da minha barraca para o 2 E morreu? Morreu, morreu, morreu 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 E morreu aqui também Ai, ai, ai Ele vai querer matar a minha tropa Vamos, 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 vamos Joga aqui O arqueirinho Fiquei só com o arqueirinho Para matar esse aqui Aí, boa Desconcentramos o inimigo Desconcentramos o inimigo E o porquê que eu uso Essa raposinha aqui Com a... Com a máscara de ninjinha Porque ela tem bastante Dodge na sua passiva ali Se trocar a passiva dela Ela tem uma passiva que está muito Dodge Então o cara desistiu Porque ele mesmo Dominando a parte de baixo Do terreno ali Ele não iria conseguir Vencer a partida, tá? Porque eu estava destruindo Todas as unidades dele Então, com o dano perfurante ali Você consegue levar as unidades Do inimigo Muito mais rápido E levar suas tropas também Por isso Que eu gosto de utilizar O Piromancer Porque ele mata em área E gosto de utilizar O Spearman Porque ele Dá dano perfurante Isso é muito bom Então, como vocês podem ver Eles mudaram a mana Que antes do Piromancer Era 7 Isso daí deixa muito bem O Piromancer agora Como uma tropa aí Muito boa E também A nossa Ninja Aqui com essa máscara Incrível Ela tem Uma habilidade passiva De Dodge Com 30% de chance De dar Dodge No ataque E isso deixa ela Muito forte E se você precisar Você tem o tanque aí Com o tanque de guerra Que ataca de longe Ainda tem um dano Muito forte, tá? Então É basicamente isso E agora Eu consegui liberar O meu passe Então eu coleto O meu passe aqui Pego todas as rewards Desse meu passe Para eu maximizar Aí Os ganhos Dos meus tokens Fazer aí O upgrade Das minhas NFTs E muito mais E se você precisar De mais conteúdo Do Wild Forest Sobre isso daí Você corre lá No meu YouTube Aqui ó Youtube.com Barra Kachu Que escreve Wild Forest Que eu tenho Vídeo aqui Te ensinando Tudo sobre Wild Forest Inclusive Ranking Up Aí Uma nova forma De ranking up Igual eu te mostrei Aqui Eu fazendo ao vivo Mas aqui Eu te mostro A atualização Que teve No ranking up E te explico Todos os detalhes Porque eu tenho Já um outro vídeo Também O passo a passo De ranking up Das NFTs Web3 Então tem muito Vídeo aqui Para te ensinar E no meu próximo vídeo Eu vou te falar Mais estratégias Sobre a tribo Ali Vou te mostrar Aqui a fogueira E colhendo as rewards Também vou te mostrar As NFTs Que você pode vender E comprar lá No marketplace Da Sky Mavis Então meu próximo vídeo Do Wild Forest Também vai ser repleto De conteúdo Para você Se inscreve No meu canal Ativa o sininho Para você Não perder nada Demorou Eu fico por aqui Espero que você tenha Gostado desse conteúdo E eu sempre deixo Uma palavra chave No final dos meus vídeos Para a galera Comentar E ganhar muitas boxes Lá na Gauche Da Dynasty Da O Essas boxes Tem mil dólares Para você fazer Uma fezinha A palavra chave Desse vídeo É o Wild Forest Então comenta aí E já participa Eu fico por aqui Valeu, valeu Até o próximo conteúdo Fui Tchau 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 Tchau